Vou te contar minha história Solto pipa, jogo uma bola Mando uns grau de bike Tô com os parça, vou pra escola E o bode virou o canhão E o barraco virou a mansão De passo a passo eu quero melhorar Pra invejoso eu não vou ligar A minha meta é só pra esperar Tirar de giro na quebrada A minha vida eu posso mudar E novos planos eu vou lapidar Olha esse hit mais uma bomba Olha esse hit mais uma bomba O pai estourou, estourou bem novo Como diz aí o quê? Riquinho bem novo O pai estourou, estourou bem novo Como diz aí o quê? Riquinho bem novo Riquinho, riquinho Riquinho bem novo Riquinho, riquinho Riquinho bem novo Vou te contar minha história Solto pipa, jogo uma bola Mando uns grau de bike Tô com os parça, vou pra escola E o bode virou o canhão E o barraco virou a mansão De passo a passo eu quero melhorar Pra invejoso eu não vou ligar A minha meta é só pra esperar Tirar de giro na quebrada A minha vida eu posso mudar E novos planos eu vou lapidar Olha esse hit mais uma bomba Tamo junto família! Olha esse hit mais uma bomba Mais uma bomba daquele jeitão O pai estourou, estourou bem novo Como diz aí o quê? Riquinho bem novo O pai estourou, estourou bem novo Como diz aí o quê? Riquinho bem novo Riquinho, riquinho Riquinho bem novo Riquinho, riquinho Riquinho bem novo Alô Zona Leste Tamo junto É o Tati Mais uma vez E o FB DJs